Bom, se você tem um supermercado, uma farmácia ou uma empresa de material de construção, será que você pode ter um cartão de crédito próprio? Bom, é isso que nós vamos ver aqui hoje. Pessoal, eu tô com o Denis hoje aqui, da DM Card, e ele faz um trabalho espetacular. Ele tá localizado aqui em São José dos Campos. Tudo bom, Denis? Tudo bem. Bom, obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigado pelo convite. Por estar aqui conversando com a gente e levando mais informação pro pessoal do nosso canal. Me explica um pouquinho do seu negócio. A gente tava conversando aqui um pouco. Se eu tiver um supermercado, uma farmácia, e a gente vê muitas empresas por aí, tem um cartão de crédito próprio. Às vezes a gente vai, eu chego nessas lojas e... Ah, você já tem o cartão de crédito da loja? Quer aproveitar pra fazer? Como é que funciona isso? Qualquer empresa pode ter isso? Então, eu queria só te explicar um pouquinho antes de como você toma a decisão de ter ou não um cartão e como que você pode conseguir ter um cartão, que isso é importante. O mercado do Brasil de cartão de crédito é um mercado gigante. Pra você ter uma ideia, o ano passado movimentou 1,4 trilhões de reais entre cartão de crédito e débito. Então, é um movimento enorme. Apesar de ser tão grande, ainda ele representa algo em torno de 50, 60% do movimento do Brasil em dinheiro. Ou seja, nós temos ainda 50% do mercado no varejo fazendo as transações em dinheiro ainda. E cheque também entra nessa porcentagem? E cheque, mas é bem pouco. Cheque, nós estamos falando de 5% do mercado nacional. Nossa, bem pouco. Quase ninguém hoje usa mais. E aí o que acontece? O mercado de cartão de crédito, ele se divide em cartões de bandeira e os cartões que a gente chama de private label, que é onde a gente opera. Que é o cartão bandeira própria, né? Qualquer varejo pode ter o seu cartão com a sua marca, com o seu logo lá e ele oferecer esse crédito. E aí, a decisão dele está por trás. Quem escolher pra fazer? Ele pode fazer ele próprio. Ele contrata uma processadora de cartão de crédito e ele faz tudo dentro de casa. Existem vários varejos que já fazem isso. Ele pode contratar um grande banco ou um banco pra fazer essa estrutura pra ele. E ele pode contratar uma empresa como a DMCard. Igual a DMCard no Brasil, existem 7 empresas basicamente que fazem esse tipo de trabalho, né? E aí a escolha desse varejo depende muito do volume dele. Então, quanto maior o varejo, eu vou dar um exemplo aqui citando um Carrefour. O Carrefour tem o seu próprio banco e ele faz o próprio cartão dele. Quando você vê em varejos menores, ele não tem volume pra fazer isso. E você precisa de volume pra estruturar e ter de pé uma operação de cartão de crédito. Pra valer a pena também. Pra valer a pena. Porque o varejo, ele toma a decisão de ter um cartão de crédito por dois motivos. Ele pode simplesmente por eu quero aprovar crédito, né, para o meu consumidor. Ou seja, eu quero vender mais. Ou eu quero também vender e ganhar dinheiro com isso. Entendi. Então, se ele tem volume pra ganhar dinheiro com isso, ele pode fazer dentro de casa também. O que nós recomendamos é, os varejos de médio porte pra baixo, de pequeno porte, é que ele escolha um parceiro pra fazer pra ele. Até mesmo porque eu acho que isso, senão, às vezes acaba tirando o foco dele do negócio dele, né? Sim. Então, por exemplo, o olhar dele, até mesmo pelo tamanho, pelo volume e tudo mais, ele vai ter que estudar todo um novo mercado, diferente daquilo que ele tá acostumado. Ou seja, ele tá olhando pra cá com foco naquilo, o objetivo dele. Aí ele fala, opa, peraí. Aí ele mudou pra cá, agora ele tem que estudar tudo de novo, fazer um monte de coisa. E às vezes acaba tirando o olho dele do negócio pra ele fazer uma coisa totalmente diferente e acaba perdendo o objetivo, perdendo o foco, né? É, exatamente. O que eu falo pros varejos, né? Você sabe vender leite moça, homem e bombril muito bem. Aprovar crédito, você não sabe. Não é o teu negócio. Então é aí que a gente entra, né? Nós entramos na aprovação e fidelização do cliente, né? Existe um estudo que a gente fez na época com a FGV, se não me falha a memória, que quando um consumidor na loja, que ele adquire um cartão próprio da loja, ele passa a gastar mais dentro da loja, 50% mais do que ele gastava. Ou seja, a dona Maria que ia na loja e gastava 100 reais, ela passa a gastar 150. Isso é comprovadamente, a gente consegue provar isso, né? Ou seja, é uma oportunidade aí pra fazer a pessoa... O que a gente percebe nesse mercado? Que você fideliza, porque a pessoa tem o crédito naquela loja, ele só gasta naquela loja. E uma coisa é você dar uma oportunidade de alguém a gastar mais, coisa que ele queria consumir mais, né? Se a gente faz uma relação, uma correlação com a economia americana, a economia americana é o que? É por causa do crédito que ela concede. O Brasil está muito longe ainda de conceder o crédito que os Estados Unidos concedem. Então existe uma oportunidade muito grande na concessão de crédito no Brasil. E é ali que a gente opera. Nós estamos nesse início de mercado, a gente aprendeu a dar crédito. A gente brinca internamente que a gente sabe dar crédito pra dona Maria, pro senhor Joaquim, pro senhor Pedro, pro senhor Manuel, que não tem comprovante de renda, não tem comprovante, eles são autônomos. 70% da nossa carteira é autônoma. E é um público enorme. É gigante. Não é que não vai vender pra esse público. Só tem 50 milhões de pessoas economicamente ativas nesse público. Então é ali que a gente opera, é ali que a gente atua. Então a gente ajuda o varejista a vender mais. Então esse é o nosso lema. O que a DMCard faz? Ajuda o varejista a vender mais, fidelizando o cliente e dando crédito pra ele. Denis, eu achei legal que você comparou com a economia dos Estados Unidos, né? Em um programa anterior, eu falando sobre a independência financeira, sobre investimentos na Bolsa, né? E aqui no Brasil, chega nem em 0,5% o número de pessoas que investem em Bolsa de Valores. Em comparação com os Estados Unidos, 70% já da população investe. E eu até perguntei, pessoal, será que isso faz diferença na economia do país? Ou seja, você girar e tá ali, né? Não é uma coisa assim, ah, onde que tá meu dinheiro, né? Vou deixar na poupança? Será que é o melhor investimento? Não é? E essa questão que você falou do cartão, né? E aí, onde tá o pessoal e tudo mais? Fazer o dinheiro girar um pouco mais. O que a gente percebe é que a gente opera na baixa renda. A baixa renda, ela é totalmente desassistida em tudo, né? Em tudo. Se você olhar toda a cadeia que existe, assim, de consumo da baixa renda, ela não tem crédito pra comprar um carro, ela não tem crédito pra comprar uma casa, exceto se o governo faz algum incentivo, ela não tem crédito pra consumo, né? Ela não consegue fazer. E o que a gente entende que faz a economia girar numa economia de mercado é crédito. Não tem jeito, é crédito, né? E nós estamos inseridos nesse mercado, né? Em conceder crédito. Infelizmente, no Brasil, as barreiras burocráticas que nós temos com tudo, isso ao longo do tempo tem caído, né? O Banco Central tem incentivado muito, você já deve ter ouvido falar nas famosas fintechs, né? Que são empresas de tecnologia voltada pra conceder crédito de uma forma rápida, fácil, né? Hoje você abre uma conta num banco digital pelo seu celular. Simples. Coisas que no passado era impossível, né? Vou dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, nós não poderíamos conceder um crédito se eu não tivesse um papel, uma ficha assinada, um contrato assinado, um documento, cópia de todos os documentos, né? Fisicamente eu tinha que ter. Então a gente tinha uma lote nas lojas recebendo isso, né? Eu tô falando de coisas de sete, oito anos atrás, né? Hoje é 100% digital. Então a gente percebe que esse mundo digital tem ajudado muito e o Banco Central tem incentivado bastante isso. Mas se comparado com o mercado americano, nós estamos muito aquém ainda do que nós poderíamos ser e aonde a gente poderia chegar nesse mercado de crédito. Denis, é muito bacana tudo o que a gente tá conversando. Agora deixa eu te perguntar. Supondo que eu queira ter o meu cartão de crédito personalizado, eu chego na DM Card, qual que é o processo? E além do qual que é o processo, qual que o serviço de vocês abrange o quê? Porque eu vi você comentando com a Annelise aqui nos bastidores, que até a pessoa ali oferecendo o cartão de crédito dentro da loja, você também pode disponibilizar isso pro cliente, é isso? Exato. Então, vamos lá. Nós começamos da seguinte maneira. Nós não temos uma equipe de venda na rua oferecendo para os lojistas fechar um contrato com a DM Card. Nós atuamos num lixo muito específico que é supermercados, que eu comentei, farmácias e construção, mas 90% do meu negócio está em supermercado. Então, no meio dessas negociações, a gente acorda lá prazo de repasse do dinheiro, taxas que a gente vai cobrar desse varejista e uma vez acordado, a gente assina um contrato. A partir desse contrato, 100% do que vai ser pra lançar um cartão é nós que fazemos tudo. E aí, pra você entender claramente o que eu tô falando, é o seguinte, se um varejo ele quer fazer, ele, ele teria que ir atrás, por exemplo, ele tem que ir atrás de uma processadora pra processar o cartão, ele tem que ir atrás de uma embossadora pra imprimir um cartão, ele tem que ir no correio fazer um contrato correio pro correio entregar aquele cartão, ele tem que emitir e imprimir a fatura. Então, ele tem várias empresas pra ele contratar, pra que ele pudesse, pra que ele possa colocar o cartão dele no mercado. Quando ele chega numa DMCard, ele não precisa nada disso. A gente faz 100%. Então, o varejista assinou o contrato, as condições comerciais estão acordadas, a partir daí a DMCard começa a trabalhar. Então, hoje, especificamente hoje, nossa equipe está em Vitória e Espírito Santo, a gente atende o Brasil inteiro, e hoje nós estamos lançando um cartão lá em Vitória e Espírito Santo, que é a maior rede de varejo de Vitória, chamada Extra Bom. Ele está lançando o cartão dele hoje. Eu estou com uma equipe lá, nós estamos com oito ou nove pessoas daqui de São José, que está lá, ele tem 38 lojas, se não me falha a memória. Nós contratamos 40 pessoas de Vitória, uma ou duas pessoas por loja, e essas pessoas hoje estão sendo treinadas, e a partir desse momento as pessoas começam a oferecer o cartão. Então, ele não faz nada. A única coisa que ele disponibiliza é a loja, ele disponibiliza o público dele, que o consumidor é dele, e um local para a gente colocar um material de merchandising. Só que o material de merchandising, a gente até brinca, né? É a marca dele, não vai a minha marca, vai a marca lá do cartão dele. Então, é assim que funciona para colocar um cartão. Parece fácil falando, mas entre fechar um contrato e lançar um cartão é algo em torno de três a quatro meses. Não, é fora todo o planejamento que você tem que fazer, a operação, a contratação, o treinamento, realmente não é uma coisa simples. É bem complexo, mas a DMCard hoje ganhou um porte o suficiente, porque é como se fosse uma linha de produção, né? Então, a gente consegue colocar três, quatro, cinco redes num único mês. Porque a gente hoje tem uma equipe muito bem estruturada no campo. Nós temos hoje, só para você ter ideia, quase 400 pessoas que trabalham no campo, no Brasil inteiro. Então, são da equipe da DMCard rodando lojas, implantando lojas, porque não é só implantar, porque não é simplesmente, vou lá, implantei e vou embora. Você tem a ideia, o nosso sucesso em detrimento dos bancos foi isso. O banco, ele entendia que o varejo era nada mais é do que uma extensão de uma agência. Olha, vai lá, ensinava o varejo a operar e não tinha mais ninguém do banco lá. Nós não, nós colocamos equipe lá rodando. Então, eu vou implantar, semana que vem vai passar uma equipe minha lá, constantemente. Então, eu tenho uma equipe rodando quinzenalmente as lojas. Você viu uma deficiência aí e você falou assim, opa, peraí que aqui tem um... É ali que a gente vai. A nossa, quando a gente compara os nossos custos comerciais com os nossos concorrentes, nós temos o maior custo comercial hoje, sem sombra. Mas, isso me dá retorno. Porque se você buscar hoje no mercado uma referência de um varejo supermercadista que queira fazer um cartão, a nossa empresa é a primeira a ser lembrada, sempre. Não, e o que você... o que é legal é o seguinte, você está pensando no sucesso do cliente. Exato. Quando você faz toda essa operação, você não está pensando assim, ah, legal, eu vou lá, tenho o meu lucro, acabou. Pô, você está pensando que o negócio vai além. Mesmo que porque o sucesso do cliente, do seu cliente, vai significar o seu sucesso. Exato, exatamente isso. A gente brinca lá internamente, quando a gente começou a discutir qual é o nosso propósito, para que a gente está aqui, a gente fala que a DM Card, ela é uma empresa que eu chego para o varejo e falo o seguinte, olha, se você fosse um pai de uma criança e fosse entregar seu filho para uma babá cuidar, você ia entregar para uma babá que você confia? Sim ou não? Então, o teu cliente você pode deixar comigo e eu tenho que atendê-lo de tal maneira que ele pode confiar em mim. Para você ter uma ideia, se você pesquisar o Reclame Aqui, se conhece o site Reclame Aqui, a DM Card é a quarta melhor empresa do Brasil, não de cartão, de 150 mil empresas de atendimento a cliente. Nós somos a quarta melhor empresa do Brasil. Então, não estou falando de cartão de crédito, nós somos a disparada melhor. Disparada. Agora, nós prezamos muito por essa qualidade de atendimento. Custa mais caro, tanto é que eu chego para o varejo, olha, você quer ver os concorrentes, eles são mais baratos, ponto. Mas você tem que escolher preço ou atendimento, não dá para ter as duas coisas, a gente sabe que o mercado é assim. É o valor, né? Exato. Valor agregado. Qual é o valor que o cliente está enxergando nisso? Você quer um Gol ou você quer uma Mercedes? Simples assim. Gente, e o Denis falou uma coisa interessante aqui, que é do propósito. Teve um vídeo anterior que eu falei justamente sobre o propósito. Você precisa encontrar um propósito no seu negócio e não só no seu negócio, mas como modelo de vida, né? O seu negócio, propósito de modelo de negócio pessoal, né? Aquilo que você faz no seu dia a dia. Se você não tem um propósito bem definido, as coisas não caminham, não é, Denis? Exato. Semana retrasada, nós tivemos toda a nossa equipe de liderança reunido e a gente foi lançar qual é o propósito da VMCard, porque nós chegamos à conclusão que o propósito ele nasce dentro de uma empresa, mas é difícil você encontrar ele quando você monta. Dificilmente você monta uma empresa com, ah, o meu propósito é esse. E você vai descobrindo conforme você vai trabalhando. E nós descobrimos, depois de 17 anos, nós identificamos um propósito que já sempre existiu, foi a nossa maneira de trabalhar e a gente entendeu que, olha, esse é o nosso propósito, né? Então, está muito enraizado hoje na nossa empresa qual é o propósito da VMCard, isso está muito claro. E quando você pega e difunde isso para toda a sua cadeia de funcionários, isso fica muito mais fácil para contratar, isso fica mais fácil para as pessoas trabalharem. E a gente fala, ó, se você não se identifica com isso, você não tem que trabalhar nesse lugar. Você tem que trabalhar num lugar que você se identifica, os valores são iguais, o propósito faz sentido para você. E esse é o nosso, e a gente bate muito nessa técnica. E hoje nós temos trabalhado muito forte, né? Até, está aqui, ó. Vive esse propósito. Vive esse propósito. Então, hoje isso está muito claro para a VMCard, para os funcionários da VMCard. E a nossa batalha hoje, internamente, é colocar no DNA da empresa, todos os funcionários entenderem qual é o propósito dessa empresa. Isso está bem interessante o que a gente está fazendo. Denis, deixa eu te perguntar, se você pudesse deixar uma dica para os empreendedores do Brasil, quem está, desde quem está começando até aquele que já começou nessa caminhada, qual que é a dica que você pode deixar assim para o pessoal? Tanto porque assim, quando a gente vê um empreendedor que já tem mais tempo de carreira, de caminhada, ele já passou mais coisa, que às vezes você pode encurtar o caminho para outra pessoa lá na frente, né? Então, os conselhos são interessantes por causa disso. Então, a gente sempre, eu sempre falo do pessoal, busque conselhos, né? Então, qual que é o conselho, qual que é a dica que você pode deixar assim para o pessoal? Eu sei que cada história, cada caso é um caso. Mas uma coisa que nos ajudou muito, mas muito mesmo no nosso trabalho, foi não misturar sua vida pessoal com a sua empresa. Isso assim, eu já ajudei muitas empresas que nasceram e estavam com problemas financeiros e quando a gente entrava lá para ajudar, você percebia que a pessoa não separava o que era a casa dele com o que é a empresa, né? E isso que quebra a maioria das empresas no Brasil hoje, né? Não ter claro isso, uma separação. Isso não é a única, tem várias, mas isso é uma coisa que foi muito forte. Tanto é que eu brinco, né? Inclusive, eu poderia até mostrar aqui para você, hoje eu recebi um SMS do meu banco falando, olha, sua conta pessoal está negativa. Eu tenho dinheiro no caixa da minha empresa, normal, mas na minha conta a pessoa física está negativa. O que aconteceu? Eu gastei mais que eu ganho. Simples assim. Eu poderia simplesmente ir lá na empresa, pegar o dinheiro e colocar na minha conta? Poderia. Isso está certo? Não, não está certo, está errado. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa fundamental para as pessoas entenderem. Quando eu comecei a empresa, relativos a números, só para você entender, eu ganhava, por exemplo, 10, só que eu falei, olha, uma empresa nova, eu tive que aceitar um salário de 3 na minha própria empresa. Eu deixei de ganhar 10 para ganhar 3 para ter uma empresa. Então, só que tem pessoas que não querem abrir mão disso. É porque o pessoal já quer chegar lá na frente, né? Quer ser empresário, né? É, não, eu só quero ganhar já tanto e tal. Não é fácil. E é isso que o pessoal vê o resultado que você chegou e eles não veem aquilo que você percorreu, né? É verdade. E eles já querem o resultado final. É, sempre assim. Mas é assim, eu sempre falo duas dicas para as pessoas. Uma outra coisa importantíssima é você definir claramente o teu produto, o nicho de mercado que você vai atuar, como que você quer fazer. Isso é muito importante, né? Então, a gente trabalha muito focado nisso. Agora, e ser criativo, porque a concorrência é dura. Vem para cima, né? É, você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste momento que a gente esteve aqui. Denis, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por essas informações valiosas para o pessoal. Agradeço muito. E, gente, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E não se esqueça, empreenda, invista e mude sua vida. Denis, valeu. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. E, gente, não se esqueça de deixar o seu like.